De 56, a gente muda de assunto agora para falar sobre uma grande operação da Polícia Civil de Goiás que prendeu mais de 70 pessoas envolvidas em homicídios em Goiânia, Eva. Pois é, por isso a gente vai voltar a falar novamente então com o repórter Túlio Isaac Filho que está lá no Complexo de Delegacias Especializadas, tem todas as informações para a gente. Boa tarde, Túlio, é com você. Boa tarde, Eva. Olha, mais uma grande operação da Polícia Civil e uma operação exitosa. Ao meu lado, doutor Hernani Kaser, um dos cabeças da Operação Centrífica que graças a Deus aí conseguiu levar mais de 70 criminosos de volta ao lugar onde eles têm que ficar. Primeiramente, doutor Hernani, um prazer falar contigo, é uma honra muito grande a todos de Goiás, eu tenho certeza. Conta pra gente como desencadeou mais essa fase da Operação Centrífica, quantas pessoas presas e como é que está a operação até agora. Boa tarde. Nas fases 1, 2 e 3 nós conseguimos obter elementos através das prisões que nós efetivamos que nos levaram a solicitar ao Judiciário a expedição, decretação dos 77 mandados de prisão. Após a decretação dos 77 mandados de prisão, fomos exitosos também no serviço de inteligência da Polícia Civil, no caso aqui da Delegacia de Investigação de Homicídios, em localizar parte desses indivíduos que tinham esses mandados de prisão a serem cumpridos. Efetivamos a prisão deles e colhemos outros elementos também a partir da prisão desses indivíduos que nos levou a solucionar vários crimes. Entre eles, outros crimes, dentre eles outros crimes de homicídios, também crimes vinculados a homicídios como tráfico de drogas, roubo e furtos de veículos automotores e outros. A partir de agora, nós vamos ter uma maior sensação de segurança, eu tenho certeza. Exatamente. A Polícia Civil, ela não quer só proporcionar à sociedade uma sensação de segurança. Ela quer proporcionar uma segurança efetiva, para que o indivíduo possa sair de sua residência para trabalhar, para passear, com aquela sensação de segurança real, de que seus bens não serão subtraídos, de que sua vida não será ameaçada, nem sua integridade física. É isso. São as nossas forças de segurança. Para mim é um prazer muito grande morar no estado de Goiás, cada dia mais seguro, cada dia mais tranquilo. Parabéns à Secretaria de Segurança Pública, em especial parabéns, doutor Hernani, aos seus homens, e que essa operação ainda se estenda e que a nossa paz volte a reinar a cada dia mais. E eu volto aos estúdios. Ok, Túlio, muito obrigado.